RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre a lei dos gases ideais, que tem como objetivo calcular o número de mols. Este problema diz o seguinte, um atleta respira fundo inalando 1,85 litros de ar a 21 graus Celsius e 754 milímetros de mercúrio. Quantos mols de ar existem na respiração e quantas moléculas? Que tal agora você pausar este vídeo e tentar descobrir isso? E aí, conseguiu? Vamos fazer isso juntos aqui agora? A primeira coisa a fazer é pensar sobre as informações que estão sendo dadas e o que precisamos descobrir. Aqui temos a informação do volume, também temos a temperatura aqui e aqui a pressão. O que o problema está pedindo é o número de mols, que normalmente representamos com n minúsculo. A gente conhece alguma expressão que relaciona a pressão, temperatura, volume e número de mols? Com certeza, é a lei dos gases ideais, também conhecida como equação de Clapeyron. Essa lei diz que o produto entre a pressão e o volume é igual ao produto entre o número de mols, n minúsculo, a constante dos gases ideais, que representamos com o R maiúsculo, e a temperatura absoluta, que representamos com o T maiúsculo. Aqui já conhecemos todas as informações, exceto o n. Então, precisamos resolver para o n. Eu sei que talvez você vai falar, Ei, a gente conhece o R? Sim, o R é uma constante, e vamos utilizar um valor que vai depender das unidades que usamos. Assim, dependendo das unidades, vamos utilizar um desses valores que estão aqui na tabela ao lado. Normalmente, essas tabelas de constantes são fornecidas em diversas avaliações, então é algo que você não precisa decorar. Bem, como sabemos o valor de R, só precisamos mesmo resolver para n. Para resolver para n, precisamos dividir ambos os lados da equação por RT. Assim, teremos que n é igual ao produto entre a pressão e o volume, dividido pelo produto entre R e T, e isso vai ser igual a quê? Bem, nossa pressão é 754 mmHg. Repare aqui do lado que temos vários valores para a constante dos gases ideais. Cada um desses valores foi obtido para certas unidades de pressão, volume e temperatura. Como a questão já forneceu em mmHg e já temos essa unidade aqui em um dos valores de R, vamos utilizar o valor para R que tem essa unidade de medida. Porém, existem situações em que será necessário trabalhar nos valores das unidades de medida para utilizar um desses valores, ok? Mas, enfim, como já temos o valor aqui de acordo com a constante, vamos substituir essa informação aqui na expressão, ou seja, temos aqui 754 mmHg. Aí multiplicamos isso com o volume. Aqui no problema foi informado o volume em litros, e é essa unidade que está aqui nessa constante dos gases ideais que marcamos antes. Aqui temos litro, milímetros de mercúrio, mol e kelvin. Então está tudo certinho e vamos colocar aqui o nosso volume, que é 1,85 litros. Aí isso será dividido por a constante dos gases ideais, que já marcamos aqui qual que iremos utilizar. Eu sei, eu sei, você deve estar falando. A temperatura informada está em Celsius, e aqui na constante temos a temperatura em Kelvin. Não tem problema, basta converter a temperatura de Celsius para Kelvin. E para isso, basta adicionar 273 ao 21 graus Celsius que temos aqui. Sendo assim, vou utilizar esse valor que eu tenho aqui. Então temos 62,36 litros milímetros de mercúrio por mol Kelvin, e aí multiplicamos isso pela temperatura. Quanto que é 21 graus Celsius em Kelvin? Como eu falei, basta adicionar 273 ao 21. Assim, teremos 294 Kelvin. Bem, vamos ver se está tudo certinho aqui com as unidades de medida. Esse litro cancela esse litro, esse milímetro de mercúrio cancela esse milímetro de mercúrio, e esse Kelvin cancela esse Kelvin. Assim, o que vai sobrar vai ser esse 1 sobre mol aqui no denominador, que basicamente, resolvendo tudo isso aqui, a gente vai encontrar um certo valor, uma certa quantidade de número de mols. Bem, vamos pegar aqui a calculadora para descobrir o número de mols nessa respiração. Temos que n vai ser igual a 754 vezes 1,85 dividido por 62,36. E aí dividimos também por 294. Então temos isso aqui. Vamos ver quantos algarismos significativos temos aqui? Temos 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 4 aqui. Quando estamos multiplicando e dividindo, precisamos utilizar a menor quantidade de algarismos significativos que estamos utilizando em nossos cálculos. Então precisamos ter 3 algarismos significativos em nosso resultado. Então teremos aqui 0,0761. Logo, n vai ser igual a 0,0761 mol. Eu poderia dizer aproximadamente, porque estamos arredondando, mas são 3 algarismos significativos que temos aqui. Então esse é o número de mols de ar na respiração. Agora a próxima pergunta é, quantas moléculas é isso? Como sabemos, cada 1 mol tem cerca de 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Sendo assim, para saber o número de moléculas, basta pegar esse valor e multiplicar isso por 6,022 vezes 10 elevado à 23ª potência. Então podemos colocar aqui 0,0761 mol vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas por mol. Aí isso acaba cancelando isso, e aí ficamos apenas com as moléculas. O ideal aqui agora é pegar o número que a gente tinha calculado antes, porque é sempre bom manter a precisão até que a gente tenha que pensar sobre os algarismos significativos. Aí sim, depois de fazer todo o cálculo, a gente arredonda tudo para ter apenas 3 algarismos significativos. Então pegamos isso aqui e multiplicamos por 6,022 vezes 10 elevado à 23ª potência, que nesse caso vai ser igual a esse valor aqui. Ao arredondar para 3 algarismos significativos depois de fazer todo esse cálculo, ficaremos com 4,58 vezes 10 elevado à 22ª potência. Então isso é igual a 4,58 vezes 10 elevado a 22 moléculas. E pronto! Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que fizemos aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!